A terceira profecia de Fátima é uma das mensagens mais enigmáticas e misteriosas transmitidas pela Virgem Maria aos três pastores em 1917, carregada de revelações que sempre instigaram o temor e a curiosidade do mundo. O que poucos sabem é que certos trechos dessa profecia escondem detalhes assustadores que remetem diretamente ao futuro do Brasil em 2025, especialmente no campo da fé, espiritualidade, saúde mental e até mesmo no destino individual e coletivo dos brasileiros. Agora revelarei os treze trechos assustadores que ecoam nas entrelinhas dessa mensagem, conectando-nos com os desafios e transformações que se aproximam para a nação em 2025. Mas antes, escreva aqui nos comentários três ou mais pedidos que você deseja que Fátima lhe conceda. Seja específico e claro em suas intenções. Escreva detalhadamente aqui nos comentários abaixo. Muito bom! Você sabia que o seu forte desejo e intenção é um decreto poderoso emitido para Fátima e quando decretado em um ambiente onde muitas pessoas se conectam com essa poderosa força de fé, uma onda de prosperidade, abundância e realização se forma e seu pedido é atendido, seja em forma de pessoas que você menos imagina que surgem para te ajudar ou mesmo algo que estava travado se desenrola do nada. Pessoas, ambientes, situações começam a conspirar totalmente ao seu favor, a vida, e o dia começam a se tornar mais leve, como uma mão, e luz divina estivesse te guiando para algo muito maior que você tanto merece. Agora vamos às profecias reveladoras, que vão nos orientar, ajudar e até nos guiar diante dos desafios nesse significativo período. Esteja atento aos sinais e receba não só o seu profundo desejo merecido, mas tudo o que tem de melhor desse vasto e ilimitado universo. Afinal, você é um ser merecedor. Vamos lá! 1. E haverá uma grande escuridão O primeiro trecho adverte sobre uma escuridão que não será física, mas espiritual. As almas, oprimidas por dúvidas e angústias, experimentarão uma noite longa em seus corações. A fé será posta à prova de maneira inédita, exigindo dos brasileiros um resgate de valores espirituais e uma busca intensa por respostas em meio à aparente ausência de esperança. 2. O pranto será escutado por todos os cantos O lamento que a profecia descreve está relacionado às provações que a nação enfrentará. Em 2025, a dor será um chamado à transformação, com muitos sendo desafiados a repensar suas escolhas e buscar alívio na fé. Será um período em que o sofrimento coletivo exigirá uma união espiritual para resistir e transmutar a aflição em uma força de renovação. 3. As serpentes sairão do solo e do ar com suas línguas flamejantes. Este trecho simboliza o surgimento de líderes ou influências negativas que tentarão distorcer a verdade e enganar a muitos. A serpente, como símbolo do engano, trará provações que testarão a capacidade dos brasileiros de discernir entre o que é verdadeiro e o que é uma ilusão espiritual. Será um tempo de revelações chocantes, onde as máscaras cairão e a verdade emergirá dolorosamente. 4. Um manto de pragas cobrirá os campos. Metaforicamente, essa mensagem não se refere a pragas físicas, mas a crises de fé, medo e incerteza. A desesperança poderá infestar os corações, e muitos sentirão como se estivessem lutando contra forças invisíveis. O Brasil enfrentará uma batalha espiritual, onde a força da oração e a resistência mental serão essenciais para purificar o ambiente energético e afastar as energias negativas. 5. A luz se enfraquecerá e os justos sofrerão por ela. Esse trecho sugere um período de perseguição espiritual, onde aqueles que mantêm a chama da fé acesa se sentirão oprimidos por forças que buscam extinguir essa luz. Será um desafio manter a integridade espiritual diante de uma sociedade que tende a desacreditar e desvalorizar o sagrado. 6. As águas se dividirão, e delas surgirão vozes clamando justiça. Simbolicamente, as águas representam o inconsciente coletivo e as emoções do povo. Em 2025, uma onda de despertar espiritual poderá emergir no Brasil, com muitas vozes clamando por justiça e renovação espiritual. Esse movimento será guiado por uma busca por valores autênticos e um desejo de purificação. 7. Haverá um vento forte que virá do leste, trazendo consigo a revelação de antigos mistérios. Essa passagem aponta para uma renovação espiritual que virá de fora das fronteiras tradicionais. A influência de antigas práticas espirituais e esotéricas será revigorada, e o Brasil poderá se tornar um foco de ensinamentos místicos que trarão respostas às inquietações do povo. 8. Os sinos das igrejas tocarão como nunca antes, anunciando o fim e o começo. Os sinos simbolizam um chamado à renovação. Em 2025, eventos que balançarão a estrutura religiosa do país podem ocorrer, levando a um resgate ou a uma nova forma de viver a fé. A tradição e a inovação espiritual coexistirão em um momento de profunda transformação. 9. O sangue dos inocentes clama por redenção, e sua voz será ouvida nos céus. Essa mensagem remete a injustiças sociais e a um clamor por mudanças. As almas daqueles que foram prejudicados buscarão justiça e respostas, impulsionando um movimento de cura coletiva e uma exigência de reparação. 10. O céu chorará por sete dias e sete noites. Esse trecho simboliza um período de intensas provações e purificação. Serão sete dias de desafios que testarão a fé e a resiliência do povo brasileiro. A chuva celestial indica um processo de limpeza espiritual, onde antigos carmas serão transmutados para abrir caminho para um novo ciclo. 11. A terra tremerá e o fogo consumirá o que é falso. Haverá um abalo que não será apenas físico, mas espiritual e emocional. As estruturas construídas sobre mentiras e falsidades serão destruídas e somente aquilo que for genuíno sobreviverá. Essa purificação será essencial para que o país possa renascer de forma íntegra. 12. Muitos verão sinais nos céus e poucos compreenderão seu verdadeiro significado. Os sinais celestiais em 2025 servirão como advertências e mensagens divinas, mas apenas aqueles com olhos espirituais abertos conseguirão interpretá-los corretamente. Haverá manifestações astronômicas e eventos que provocarão um despertar para questões superiores. 13. O anjo com a espada flamejante vigiará as portas e aqueles que não tiverem fé não passarão. Esse último trecho revela que haverá uma separação espiritual. Aqueles que cultivam a fé e o amor serão guiados para um novo patamar de consciência, enquanto os que se mantiverem no medo e na descrença enfrentarão um caminho de maior dificuldade. O anjo simboliza o guardião do novo tempo e sua espada flamejante representa a verdade que purifica e separa o joio do trigo. A terceira profecia de Fátima, quando analisada à luz dos desafios que se avizinham para o Brasil em 2025, revela um ano de profundas transformações espirituais e individuais. Será um tempo de provas e revelações, onde a fé será a âncora capaz de manter o espírito elevado em meio ao caos aparente. Aos que perseverarem, 2025 trará uma oportunidade única de renovação e fortalecimento espiritual, abrindo caminho para uma era de maior luz e consciência. A terceira profecia de Fátima é uma revelação que carrega consigo profundos mistérios e orientações para a humanidade. Os trechos assustadores e suas implicações para o futuro do Brasil em 2025 trazem alertas e lições que podem preparar a nação para os desafios espirituais e sociais que se aproximam. Agora trago uma análise detalhada de cada um dos treze trechos e o que Fátima orienta que façamos. Essas orientações irão nos ajudar a compreender e atravessar este período com fé e sabedoria. Vamos lá. 1. E haverá uma grande escuridão. Essa escuridão espiritual representa um momento de dúvida coletiva em que a desesperança tentará tomar conta dos corações. Fátima nos orienta a reforçar a prática da oração diária e a busca pelo Espírito Santo para iluminar nossas almas. Como dito em João 8,12, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Buscar a luz de Cristo é a chave para dissipar a escuridão que tentará envolver o Brasil. 2. O pranto será escutado por todos os cantos. Esse trecho prenuncia um período de sofrimento coletivo. Fátima nos orienta a unirmos nossas orações e oferecermos sacrifícios pelos que sofrem. Precisamos estender a mão e ser consolo para os aflitos, como ensina Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados. A união em oração e compaixão será uma força poderosa contra as adversidades. 3. As serpentes sairão do solo e do ar com suas línguas flamejantes. As serpentes simbolizam influências negativas e enganos que tentarão desviar os fiéis do caminho da verdade. A Virgem de Fátima nos adverte a sermos vigilantes e a usarmos o discernimento espiritual para não cairmos em armadilhas. Como dito em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando a quem possa devorar. A oração e a busca pela sabedoria divina serão essenciais para vencer essas tentações. 4. Um manto de pragas cobrirá os campos. As pragas representam crises que afetarão o bem-estar espiritual e mental do povo. Fátima orienta a buscar refúgio no Imaculado Coração de Maria, consagrando nossas vidas e pedindo proteção divina. Em Salmos 91,3, lemos Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A fé será um escudo contra essas energias negativas e angústias que tentarão sufocar o espírito. 5. A luz se enfraquecerá e os justos sofrerão por ela. Esse trecho revela que os fiéis serão desafiados em sua caminhada espiritual. Haverá perseguição aos que mantêm a chama da fé acesa, mas Fátima nos orienta a perseverar, confiando nas promessas divinas. Em Mateus 5,10, diz Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A perseverança na fé será a chave para suportar essa prova. 6. As águas se dividirão e delas surgirão vozes clamando justiça. As águas divididas indicam um momento de despertar espiritual, quando muitos se levantarão clamando por justiça e verdade. Fátima nos aconselha a não temer essas mudanças, pois elas fazem parte do plano divino de purificação. Em Amós 5,24 está escrito Corra o juízo como as águas e a justiça como um rio perene. Esse movimento será um chamado para restabelecer o equilíbrio e os valores espirituais. 7. Haverá um vento forte que virá do leste, trazendo consigo a revelação de antigos mistérios. Esse vento simboliza a chegada de conhecimentos espirituais que trarão nova compreensão e resgate de antigas tradições. A orientação de Fátima é que estejamos abertos para aprender e integrar essas sabedorias em nossa vida diária. Como mencionado em Jeremias 6,16, Este é um convite ao retorno às raízes espirituais. 8. Os sinos das igrejas tocarão como nunca antes, anunciando o fim e o começo. Esse anúncio indica que mudanças profundas virão para o cenário religioso no Brasil. Fátima nos exorta a preparar nossos corações para uma renovação espiritual e a seguir os ensinamentos de Cristo com mais fervor. Em 2 Coríntios 5,17 lemos, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Este será um momento de transição para uma nova era espiritual. 9. O sangue dos inocentes clama por redenção e sua voz será ouvida nos céus. Essa passagem refere-se às injustiças e ao sofrimento dos mais vulneráveis. Fátima orienta que lutemos pela justiça e pela defesa dos oprimidos, sendo agentes de mudança. A Bíblia, em Provérbios 31, 8, 9, diz Abre a tua boca a favor do mudo pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. A justiça será uma manifestação da vontade divina neste momento. 10. O céu chorará por sete dias e sete noites. Os sete dias simbolizam um período de purificação e prova. Fátima nos adverte a nos preparar para esse tempo com orações fervorosas e arrependimento sincero, buscando limpar nossas almas, como em Joel 2, 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Esse será o momento de se voltar para Deus com humildade e esperança. 11. A terra tremerá e o fogo consumirá o que é falso. A mensagem é clara. Haverá uma limpeza espiritual, onde somente o que é verdadeiro sobreviverá. Fátima nos orienta a cultivar a verdade em nossas vidas e a abandonar tudo o que não condiz com os ensinamentos divinos. em 1 Coríntios 3, 13 declara A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Esse será o momento de distinguir a essência do superficial. 12. Muitos verão sinais nos céus e poucos compreenderão seu verdadeiro significado. Fátima nos adverte que os sinais celestiais não devem ser ignorados, pois são mensagens divinas. A oração e a meditação são recomendadas para entender os significados mais profundos e preparar o espírito para o que está por vir. Em Lucas 21, 25, 28, fala dos sinais. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. 13. O anjo com a espada flamejante vigiará as portas, e aqueles que não tiverem fé não passarão. Esse último trecho indica um momento de julgamento espiritual, onde a fé será o critério para entrar em uma nova fase de consciência. Fátima nos aconselha a fortalecer nossa fé e confiar em Deus acima de tudo. Em Efésios 6, 16, diz Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Somente aqueles que tiverem fé verdadeira estarão preparados para a nova era que se inicia. Esses 13 trechos da terceira profecia de Fátima revelam um ano de provações, purificação e renascimento espiritual para o Brasil em 2025. Será um tempo de fortalecer a fé, buscar justiça e confiar na proteção divina para superar as adversidades. Que essas orientações sejam uma luz no caminho, guiando-nos para um futuro de renovação e esperança. A figura de Fátima é envolta em mistério, misticismo e profunda devoção. Mas para entender sua importância, é essencial mergulhar na história e na essência de quem realmente foi Fátima. Acredita-se que o nome Fátima tenha se tornado sinônimo das revelações sobrenaturais que ocorreram em Portugal. em 1917, quando três humildes pastores, Lúcia, Jacinta e Francisco, testemunharam aparições da Virgem Maria, que mais tarde ficariam conhecidas como Nossa Senhora de Fátima. Mas afinal, quem foi Fátima e o que levou à revelação da terceira profecia? Embora o nome Fátima remeta ao local das aparições, a essência por trás dessas revelações é de alguém maior, alguém escolhido para transmitir mensagens divinas em um momento crítico da história. Fátima não era uma pessoa em si, mas o nome que representava a manifestação da Virgem Maria na vida dos três pastorinhos, trazendo mensagens urgentes para um mundo à beira do caos. Nossa Senhora de Fátima se manifestou em um momento de profunda turbulência social, política e espiritual, durante a Primeira Guerra Mundial, quando a humanidade estava perdida entre as sombras da incerteza e do sofrimento. Nossa Senhora escolheu aparecer para três crianças em um local remoto de Portugal, pois sabia que a pureza e a simplicidade dos corações infantis poderiam servir como um canal puro para transmitir uma mensagem celestial que transcenderia gerações. As revelações que viriam a se tornar as três profecias de Fátima continham advertências e visões que iam muito além do entendimento humano, abordando questões de fé, moralidade, justiça e até o futuro da humanidade. A terceira profecia foi a mais misteriosa e controversa de todas. Escondida por décadas, ela só foi revelada oficialmente em 2000, mas muito do seu conteúdo continua cercado de mistério e especulação. O motivo pelo qual Fátima revelou essa terceira e mais assustadora profecia foi para alertar a humanidade sobre os tempos vindouros, advertindo sobre guerras, perseguições aos cristãos, crises espirituais e a necessidade urgente de conversão e oração. A terceira profecia foi escrita por Irmã Lúcia, uma das três crianças que presenciaram as aparições, que mais tarde se tornaria uma freira carmelita. Ela documentou detalhadamente as visões recebidas sob instruções específicas de Nossa Senhora, que lhe pediu que escrevesse apenas quando se sentisse inspirada pelo Espírito Santo. Esse ato de escrever a profecia foi permeado de dor, medo e esperança. A mensagem era tão impactante e assustadora que Lúcia hesitou em registrá-la por anos. Por que a terceira profecia de Fátima está acontecendo agora? O cumprimento das mensagens contidas na terceira profecia de Fátima não é um simples acaso. Os eventos descritos ali são advertências para a humanidade sobre as consequências de afastar-se de Deus e dos valores espirituais. A mensagem é clara. O sofrimento, as guerras e as crises espirituais são resultado do distanciamento do ser humano de sua verdadeira essência divina. Desde a revelação oficial da terceira profecia, o mundo tem testemunhado acontecimentos que parecem ecoar as palavras de Fátima. Crises políticas, guerras, desastres naturais e, sobretudo, uma crise espiritual que afeta as pessoas em níveis profundos. A sociedade moderna, cada vez mais voltada para o materialismo e menos para o sagrado, sofre com a falta de propósito, o vazio existencial e a desconexão com o divino. Essas são as razões pelas quais as profecias continuam a se desenrolar diante dos nossos olhos. Motivos e razões para o cumprimento das profecias. Perda de valores espirituais. A profecia adverte que, ao longo do tempo, as pessoas se afastariam dos princípios espirituais e morais, tornando-se presas fáceis para o engano e a desesperança. Este é um dos principais motivos pelo qual a humanidade enfrenta crises de fé e busca desenfreada por sentido. Em Mateus 24, 12, lemos Essa passagem bíblica ressoa com a advertência de Fátima. Guerra e conflitos. A terceira profecia menciona guerras e perseguições aos cristãos, simbolizando não apenas os conflitos físicos, mas também as batalhas espirituais que cada indivíduo enfrenta em seu interior. O século XX e o início do século XXI testemunharam um aumento sem precedentes em guerras e tensões globais, confirmando as palavras de Fátima sobre a urgência da paz e da conversão. Crise espiritual global. Nossa Senhora de Fátima alertou para a crescente apostasia e para o abandono das práticas religiosas. Em tempos recentes, vemos uma sociedade cada vez mais distante de Deus, com o surgimento de ideologias que enfraquecem a fé. Em 2 Tessalonicenses 2, 3, lemos sobre a apostasia dos últimos tempos. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia. Chamado a conversão e oração, a principal mensagem de Fátima sempre foi a necessidade de conversão, oração e arrependimento. Os sofrimentos descritos na profecia podem ser amenizados pela devoção ao Imaculado Coração de Maria, um chamado que permanece atual para todos os cristãos. A oração do Rosário, especialmente, foi enfatizada como uma arma espiritual poderosa para afastar as trevas e promover a paz. O que ainda está por vir? A terceira profecia de Fátima nos alerta que enquanto a humanidade continuar a desviar-se do caminho espiritual, mais provações virão. Acredita-se que haverá uma purificação, onde aqueles que se mantiverem fiéis ao Divino serão protegidos e guiados para um novo tempo de paz, enquanto aqueles que permanecem na escuridão enfrentarão grandes tribulações. A profecia também fala sobre um período de paz que virá após o triunfo do Imaculado Coração de Maria, mas apenas se a humanidade de se voltar para Deus com sinceridade. Essa paz, no entanto, será precedida por momentos difíceis, onde o sofrimento servirá como um chamado ao arrependimento e à conversão. Como Fátima nos adverte, estamos vivendo tempos críticos que exigem um retorno ao sagrado e uma renovação da fé. O cumprimento das profecias não deve ser visto com medo, mas com esperança e confiança no plano divino. A história de Fátima não é apenas sobre revelações assustadoras, mas sobre a infinita misericórdia de Deus e o chamado urgente à transformação espiritual. Diante dos cenários alarmantes descritos na terceira profecia de Fátima e dos desafios que o presente e o futuro reservam para a humanidade, surge uma pergunta essencial. Como podemos nos preparar mental e espiritualmente para enfrentar essas provações? As mensagens de Fátima não são apenas advertências assustadoras, mas também guias amorosos que nos indicam o caminho da redenção e proteção divina. Nossa Senhora de Fátima nos deixou orientações claras e poderosas para fortalecer o espírito e manter a fé viva, mesmo em tempos de escuridão. Agora, revelarei as principais recomendações para enfrentar as adversidades atuais e futuras. 1. Consagração ao Imaculado Coração de Maria A primeira e mais poderosa orientação de Fátima é a consagração ao Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora fez um chamado para que cada pessoa e nação se consagrasse ao seu coração como forma de proteção espiritual e intercessão divina. Esse ato de entrega é um gesto de confiança em sua ajuda maternal, onde depositamos nossas preocupações e pedimos orientação. Em Lucas 1.46-48, Maria nos lembra, A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Ao consagrar-nos a Maria, tornamos-nos receptores de sua proteção. 2. Oração diária e o Santo Rosário A oração do Santo Rosário foi especialmente enfatizada por Nossa Senhora de Fátima como uma arma poderosa contra o mal. Ela pediu que rezássemos o Rosário todos os dias, meditando nos mistérios da vida de Cristo e de Maria. A prática da oração nos conecta com o Divino, acalma a mente e fortalece o espírito, criando uma barreira espiritual contra as forças que tentam nos afastar da luz. Efésios 6.18 ensina, Orai em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. A oração diária é o nosso refúgio seguro diante das incertezas. 3. Arrependimento e conversão Fátima também nos alertou para a necessidade urgente de arrependimento e conversão. Este é um chamado para examinarmos nossas vidas, reconhecermos nossos erros e buscarmos um caminho mais alinhado com os ensinamentos de Cristo. O arrependimento sincero é uma forma de purificar a alma e se reconectar com Deus. Em Atos 3.19 lemos, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Somente através da conversão é possível encontrar a paz interior necessária para enfrentar os tempos difíceis. 4. Jejum e sacrifício Nossa Senhora pediu aos fiéis que oferecessem sacrifícios e praticassem o jejum como formas de penitência pelos pecados do mundo e em reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Essas práticas, quando feitas com sinceridade, têm o poder de purificar o Espírito, fortalecer a vontade e nos aproximar do Divino. Em Mateus T6.16.18, nos instrui sobre o jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis tristes como os hipócritas, para que não pareçais aos homens que jejuais, mas a teu Pai, que está em secreto. O sacrifício pessoal é uma expressão de devoção que nos prepara para suportar as provações. 5. Viver a caridade e o amor ao próximo Fátima nos chama a praticar a caridade e o amor em todos os momentos. Em tempos de crise, a solidariedade com o próximo se torna uma forma concreta de manifestar a fé e seguir os passos de Cristo. Ajudar os necessitados, consolar os aflitos e amar sem medida são formas de fortalecer a comunidade e criar um ambiente de esperança e fé. Em 1 Coríntios 13,13, resume, Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. A caridade é o caminho que transforma o medo em esperança. 6. Confiança na misericórdia de Deus Mesmo diante das advertências assustadoras, Fátima nos assegura que a misericórdia de Deus é infinita e sempre estará disponível para aqueles que a buscarem com sinceridade. Não devemos nos desesperar, mas confiar na bondade divina, sabendo que Deus não abandona seus filhos. Em Lamentações 3,22,23, lemos, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. É com essa confiança que enfrentaremos os desafios, sabendo que o amor de Deus é nosso sustento. 7. Preparação espiritual contínua Fátima nos ensina que a preparação espiritual não é um evento único, mas um processo contínuo de fortalecimento da fé, aprendizado e crescimento espiritual. Isso significa permanecer vigilante, manter a mente aberta para os sinais divinos e renovar a fé diariamente. A prática de leitura das Escrituras, meditação e participação nos sacramentos são maneiras de manter viva a chama da fé. Em Mateus 25,13, nos adverte, Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A preparação contínua é um ato de amor a Deus e a nós mesmos. 8. Consciência do tempo em que vivemos Fátima nos convida a sermos conscientes dos tempos em que vivemos. Reconhecer os sinais dos tempos e entender as mensagens proféticas nos ajuda a estar preparados mentalmente para o que virá. O discernimento espiritual é essencial para distinguir entre o que é verdadeiro e o que é ilusório. Em 1 Tessalonicenses 5,6 diz Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. É com essa sobriedade que enfrentaremos os desafios, mantendo o espírito vigilante e alerta. 9. Esperança em um futuro de paz Por fim, Fátima nos oferece uma promessa de esperança. Após os tempos de tribulação, haverá um período de paz e renovação. Esse triunfo está ligado à consagração ao Imaculado Coração de Maria e ao retorno à fé verdadeira. A promessa de Nossa Senhora é um convite para que mantenhamos a esperança, mesmo quando as circunstâncias parecerem sombrias. Em Romanos 15,13, nos encoraja E o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. A esperança é a âncora que nos sustenta durante a tempestade. Seguindo essas orientações de Fátima, podemos nos fortalecer mental e espiritualmente para enfrentar os desafios do presente e do futuro. A mensagem de Fátima é um chamado à conversão, à oração e à esperança. Um guia divino para nos preparar para os tempos vindouros e encontrar a paz no coração mesmo diante das adversidades. Diante das mensagens poderosas e profundamente comoventes de Fátima, somos lembrados de que, mesmo em meio à escuridão mais profunda, há uma luz que jamais se apaga. A luz do amor divino que nos chama para a renovação, para a esperança e para o resgate do que há de mais sagrado em nossas almas. Cada trecho da terceira profecia de Fátima ecoa não apenas advertências, mas também promessas. Promessas de que a fé pode mover montanhas, de que a oração pode curar feridas invisíveis e de que o arrependimento e a conversão são os caminhos que nos levam de volta ao abraço terno do Pai Celestial. Quando olhamos para os desafios que nos cercam, sentimos o peso do medo, do sofrimento e das incertezas que se abatem sobre nossa geração. Mas Fátima nos chama a não desanimar, a elevar nossos olhos ao céu, a confiar no plano divino e a nos unir em um espírito de fé que transcende o tempo. Pois assim como a tempestade passa e o arco-íris surge, também passará este momento de tribulação e um novo amanhecer brilhará sobre nós. É preciso crer, é preciso ter coragem de seguir em frente, de estender a mão ao próximo e de permitir que a misericórdia divina inunde nosso ser com a força transformadora do perdão e da compaixão. Que jamais esqueçamos das lágrimas derramadas por Nossa Senhora ao revelar essas profecias aos pastorinhos. Cada lágrima era um apelo para que nós, seus filhos, não nos afastássemos do caminho da salvação. Cada palavra pronunciada por ela foi um ato de amor, um desejo ardente de ver nossa humanidade ser redimida e alcançar a plenitude de uma vida guiada pelo Espírito Santo. A dor que sentimos hoje pode ser transformada em uma força de superação e o desespero pode dar lugar a uma esperança renovada, desde que nos voltemos para Deus com sinceridade e humildade. Em cada oração, em cada rosário rezado com devoção, em cada gesto de bondade, estamos atendendo ao chamado de Fátima. Estamos respondendo ao apelo celestial que ecoa pelos séculos, lembrando-nos de que não estamos sozinhos e de que há um propósito maior guiando cada passo que damos. É o momento de renascer espiritualmente, de abandonar os medos e as dúvidas e de abrir nossos corações para o infinito amor que emana do Imaculado Coração de Maria. Que este chamado toque profundamente as nossas almas e nos inspire a sermos instrumentos de paz, de luz e de transformação no mundo. Que nossas lágrimas sejam de arrependimento e também de gratidão, pois mesmo em meio às adversidades, somos abençoados por sermos amados por um Deus que nunca nos abandona. E por fim, numa súplica sincera e emocionada, ó Virgem de Fátima, intercede por nós. Ensina-nos a ter fé nos momentos de provação, a buscar a paz no meio da tempestade e a encontrar refúgio em teu Imaculado Coração. Guia nossos passos, ilumina nossas mentes e fortalece nossos corações para que possamos ser dignos das promessas de Cristo. Amém. Se este vídeo trouxe inspiração para você, escreva um agradecimento positivo nos comentários abaixo. Conte-me também se você se sentir à vontade sobre suas dúvidas, dificuldades, questões ou até mesmo sobre seus medos. Estou ansioso para interagir e trocar experiências com você. afinal, podemos aprender juntos se estivermos juntos nessa incrível jornada. Já sinta meu abraço. Meu nome é Mauro Dias e é uma grande honra ter você ao meu lado aqui no canal Universalismo. Lembre-se sempre, você é um ser de luz e merece tudo de melhor que desejar. Confie no seu ilimitado potencial inerente e no poder de todo o universo. Sua presença neste mundo é um presente inestimável para mim. Muito obrigado por você existir. Gratidão eterna. Amém.